Quem é que nunca ouviu falar do jogador Walter? O gordinho que sempre mandou muito bem e deixou muito marcador malhado no chinelo com a sua qualidade excepcional. Mas você sabia que o Walter hoje vive uma situação nada confortável mesmo tendo jogado em grandes times do Brasil e da Europa onde a gente imagina que um jogador ganha muito dinheiro? Mas afinal, o Walter tá falido? O que foi que aconteceu com o jogador? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes se você não é um inscrito aqui no canal se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Ó, e se você quer um lugar pra você se divertir, apostar e ganhar uma grana esse lugar é o BC Game, vem comigo que eu vou te mostrar, se liga só. Olha aqui pessoal, esse é o BC Game, olha que site lindo aqui ó onde você já entra ganhando, se você usar o meu cupom você ganha um bônus de até 5 mil reais, até 300% do valor que você depositar. Esse daqui é o joguinho que eu gosto de jogar, é o Crash vocês viram ali que eu tenho dinheiro real, vou apostar em 50 reais aqui ó só clico aqui, eu fico esperando ele multiplicar o dinheiro ali tem que tirar antes de quebrar como o Crash é comprovadamente justo, aqui eu sei que eu vou tirar o valor certinho tem roleta grátis todo dia aqui, onde você pode ganhar até 600 reais ó, eu como não sou muito corajoso, já vou tirar rapaziada que eu tenho medo de perder então ali ó, vou esperar um pouquinho subir mais acho que tá bom, vamos tirar com 130 reais vai vou tirar com 130, cliquei, pronto, esperei ganhei 135 reais, acabou gente, já tá na minha conta mas não esquece que pra apostar você precisa ter mais de 18 anos e lembrem, jogar com responsabilidade, o link pra baixar tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Valter hoje, com 33 anos, joga pelo Goiânia sonha em voltar a disputar o campeonato brasileiro seja na série A, B ou até mesmo na série C o atacante que começou com 11 anos nas categorias de base do esporte mas que só foi se tornar profissional em 2008 lá no Internacional de Porto Alegre teve uma vida difícil, enfrentou muitas dificuldades até conseguir o seu primeiro contrato profissional na infância, o Valter inclusive chegou a passar necessidades bem apertadas tem até um vídeo aqui no canal, onde a gente conta melhor essa história dele se você quiser conferir, tá aqui no card, é só clicar, beleza? Valter jogou no Internacional, no Goiás, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranaense e em muitos outros times, na Europa ele jogou pelo Porto tudo que conseguimos imaginar é que o jogador que passou por tantos times grandes assim hoje teria uma vida financeira tranquila, não é verdade? mas isso não é a verdade do jogador Valter hoje garante que não pode parar de jogar futebol pois devido ao período que ele passou afastado do esporte por conta do doping acabou usando o dinheiro que tinha conseguido guardar o Valter ficou dois anos suspenso por doping, de 2018 até 2020 se separou duas vezes, vive uma vida simples e hoje sem ostentação mas o dinheiro acabou e o Valter revelou que nunca ganhou tão bem assim na sua carreira ele passou até os valores diz que quando jogava no Inter ganhava cerca de 15 mil reais no Porto ele passou a ganhar o equivalente a 45 mil e só quando voltou ao Cruzeiro e no Goiás também que ele foi ter um salário de 95 mil reais Valter conta que justamente quando começou a ganhar um dinheiro melhor, sucesso subiu um pouco a sua cabeça e ele acabou gastando mais do que ganhava o futebol é engraçado, mas também é traiçoeiro, viu? veja você por exemplo, o Hulk é um dos jogadores mais ricos do futebol brasileiro Valter jogou no Porto junto com o Hulk e os dois são grandes amigos a filha de Valter ficou doente e o atacante do que hoje está no galo, o Hulk foi quem deu grande apoio moral e até financeiro para o jovem Valter na época hoje o Valter passa por uma realidade totalmente diferente do Hulk que joga no galo o Valter está falido? bom, não exato o atacante segue trabalhando, jogando seu futebol e ganhando seu dinheiro mas sabe que hoje ele não pode se aposentar pois não tem dinheiro guardado o suficiente que vai lhe garantir uma segurança no futuro ele garantiu na entrevista que se ele parar de jogar bola hoje, ele vai passar um sufoco não tem nada de ficar 3, 4 anos tranquilo, não, 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 passaria sufoco é incrível imaginar que um jogador tão talentoso que poderia ter jogado por muitos anos em um time grande, não conseguiu se organizar para ter uma vida tranquila depois da bola tomara que o Valter consiga ainda jogar por uns bons anos e garantir o seu pé de meia afinal, é um cara que além de bom jogador, é sensacional como pessoa e de uma simplicidade perceptível por todos mas e você, sabia dessa triste situação do Valter que o atacante estava quebrado? você acha que ele consegue voltar para um time grande? deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo e quanto a mim você sabe né? fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau tchau